Há 17 anos eu não vejo outra boca, eu não sei se isso é bom. Eu amo o Carlos, amo! E nós escolhemos fazer também a união para ser uma resistência para a parte prática da coisa. Eu morri, ele tá ok. Ele morreu, ele é funcionário público. Estou na fosentadura. Essas coisas que eu acho que são sensacionais, a gente tem todos os direitos. Claro que os LGBTs, vocês, eu sou a tia. Nós temos 80 direitos, menos que os héteros, 80. Ainda assim. Se você é um LGBT e alguém se acidentar hoje, não vá no banco de sangue, porque você não vai conseguir doar o sangue. O LGBT não pode doar o sangue. Apenas por ser LGBT. Então, percebe? Herança, não sei o que... Inclusive nós mulheres, por exemplo. Não! LGBT tá inclusive, viu? Exato, mas é por isso. Logo no comecí. Logo no comecí. Não, mas é por isso. A gente não associa o político natural... Não, do... Não, não pode. Mas a gente também, gente, viu? Só porque a gente já chuchota, a gente também oferece um cedronismo. Sim. Não sei qual, só qual qual? A sociedade cristã. O chuchota não chuchota, destrói a sociedade cristã. A sociedade cristã. Total, total. Mas lubrifica, né? Mas lubrifica. Calma, não. Não, você tem uma lubrificação. Mas chuchotas crist... Ah, louca. Mas chuchotas lubrificadas. 1. Viva de Novo! Viva o askedos! Viva o Oh! Como que é isso?